Fala Paramétricos, tudo bom? Olha só, na aula de hoje, na nossa série Esfosse Novo Exoper, tá? Quero trazer um projeto aqui, que eu tinha achado ele assim, meio que do nada assim, do nada assim, no Facebook eu achei legal, e aí eu refiz ele, eu achei muito interessante, porque eu pedi umas coisas bem legais na hora de fazer ele, tá? Que eu tinha que pensar assim, e a solução que eu trouxe aqui, eu achei ela muito interessante, eu queria compartilhar com vocês nessa forma aqui do Esfosse Novo Exoper, tá? Então olha só, se tu já gostou do conteúdo, te inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Para não perder nenhum vídeo, deixa um like também, tá? Se tu gostou, porque não adianta só pensar, mas quem é que deixa um like aqui, tem que saber que vocês estão gostando, tá? E caixinha de comentários aqui vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Pergunta, dúvida, crítica, sugestão, podem falar à vontade, beleza? Outra coisa também é seguir no Instagram, oficina.parametro que além dos nossos vídeos, tem muitos outros conteúdos lá no nosso Instagram, tranquilo? Então é isso, vamos começar o vídeo. Então tá, olha só, o prédio que eu quero mostrar pra vocês hoje é esse Deer 15, tá? Do Amano Design Office, beleza? E esse aqui, como eu falei pra vocês, é um prédio que eu achei ele meio que anado, assim, tava ali no Facebook e tal, e aí apareceu aqui, alguma pessoa tinha compartilhado e tal, e eu achei ele muito interessante, essa fachada aqui, muitíssimo interessante, tá? E eu acho que na maneira que ele tá aqui nesse entorno aqui, esse prédio, eu também acho que essa fachada aqui trouxe um a mais, esse prédio, sabe? Trouxe uma certa atenção, assim, deu uma característica, tornou ele único, assim, tá? Até quando eu achei aqui esse prédio, eu mandei ali pro compartilhar aqui com o William, e eu não sabia o nome dele nem nada do tipo, deu o William, um abraço pro William, foi lá e achou certinho o prédio, esse aqui, ó, dessa galera aqui, mandou o like dele, então aí o Guri das Referências, tá? Isso aí, muito obrigado, William. Então, olha só, esse prédio aqui, foi essa foto que eu tinha achado, e eu achei muito legal essa fachada, ela é meio, tem esse efeito meio que uma, uma, como eu vou dizer, de um papel, assim, até de fato, precisa de um papel, assim, meio amassado, muito legal, tem aqui um pouquinho dentro dele, tá? Mas não importa muito, deixa eu abrir aqui umas imagens, tá? E, assim, fachada muito legal, uma fachada perfurada, ajuda muito nessa orientação aqui deles, tá? Também tem essas flores aqui que eu, particularmente, não gostei muito, mas tudo bem, tranquilo, sabe? Acho que, no geral, assim, é bem legal, então aqui tem uma tocha dentro. Aqui por fora, muito legal, o jeito que ele reflete com essa fachada aqui, com o entorno, é show de bola, show de bola mesmo. De noite, ó, fica aparecendo mais essas flores aqui, de novo, não gostei muito, mas tudo bem, tranquilo, ok? Certo? Muito legal, muito legal. E aí tu vê, ok, a partir de como que estão inclinadas aqui essas superfícies, tal, a reflexão ali do sol, de como é que ele bate nessas chapas, é diferente. E, cara, muito legal, muito legal, tem um efeito muito legal com a fachada aqui internamente, também bonito. Nossa, essa foto aqui ficou sensacional, sensacional, muito legal, esse projeto aqui é muito massa, a fachada aqui é show de bola, tá? Então aqui, algumas fotos, tá? O link vai estar ali pra vocês na descrição, pra vocês darem uma olhada. Só queria mostrar pra vocês agora a estrutura da fachada, que eu ia falar que o seguinte, não é nada muito inviável não, pra ser bem sincero, assim, não é uma coisa que exija uma complexidade tão grande, assim, de como que é feito e como que é estruturada essa fachada aqui. Tem esses tubos aqui, que vão segurar as placas, e aí tu tem os apoios que vão estar tanto nessas paredes laterais do prédio, né? O prédio, ele tem essas paredes laterais aqui, então, eles estão tanto segurando ali, né, como a gente pode ver aqui do lado, quanto também na própria fachada aqui, né, ali nas lares. Acho que isso aqui, se eu não me engano, acho que é meio que uma sacadinha, se eu não me engano, tá? Mas, enfim, não é uma coisa tão complicada disso, se fizer uma documentação bem boa, assim, racionalizar bem essa estrutura aqui, com essas placas aqui, essas perfurações, acho que dá um resultado bem legal e não é uma coisa, como eu falei, tão complicada, assim, de se fazer, ao meu ver, tá? Então, tem aqui também umas plantas, tá? Mas, enfim, esses lá depois, tem aqui um corte, e eu quero mostrar, é isso aqui pra vocês, tá? Vamos lá, então, vamos fazer. Vamos vir aqui pro nosso Grasshopper, tá? E, seguinte, eu tô aqui com esse nosso, com esse 3D aqui, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, ok? Olha só, esse 3Dzinho aqui é bem similar ao que a gente tem ali, né? Sem muito medida, só proporção. Eu vou disponibilizar pra vocês lá na nossa alba de materiais, né, onde vocês podem baixar as definições, então, vocês vão lá no nosso site, se inscrevam lá no nosso site, dêem um login, e lá na alba onde diz materiais, tá? Vocês podem acessar lá e baixar todas as definições, e pra essa aula aqui vai dar também esse 3D pra vocês acompanhar, tá? Então, olha só, primeira coisa só, tem que fazer um pequeno ajustezinho aqui. Eu vou pegar essa minha superfície, tá? E eu quero dar meio que uma encurtada nela aqui embaixo, porque ali embaixo tem todo aquele hall de entrada e a fachada não chega até ali, né? Deixa eu voltar aqui, ó, tem aqui essa diferença aqui, tá? Que tem mais ou menos aqui, ó, 4 metros, que nem eles indicaram. Então, eu vou fazer isso. Vou vir aqui, eu vou apertar Shift, Ctrl e selecionar bem ali a minha aresta, ó. No caso, Surface Edge. E eu vou vir aqui, ó, e botar 4. Ó, minha superfície agora deu uma encolhida, né? E agora, só pra ficar bem certinho, eu vou vir aqui, ó, em Surface, aqui, ó, Rectangular Plane, tá? E agora eu vou apertar V no comando e dar um Enter, porque ele vai fazer ela verticalmente. Então, eu vou botar um ponto aqui, um outro aqui e aqui. Fechou. É isso aí, tá? Já estamos preparados pra ir pro Grasshopper. Então, eu vou abrir aqui o meu Grasshopper, vou referenciar essa minha superfície com Surface, botão direito, seto no Surface, tá? Referenciada. Vou até dar um ride aqui nela, beleza? E vamos lá. O que eu vou fazer, tá? Eu não vou partir daquela padronagem de primeira, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma superfície orgânica, depois eu vou usar o Lunchbox, tá? Pra fazer, pra meio que dar uma abstraída naquela superfície, tá? E aí sim a gente vai fazer o padrão, tá? Porque, se não, ia ser um pouco complicado e a gente meio que cairia mesmo que no mesmo, por exemplo. A gente cairia na mesma situação depois, tá? Então, vamos fazer o processo certo, como eu tinha pensado pra mostrar pra vocês. O que eu tô falando da padronagem é essa forma aqui da fachada, tá? Eu não vou fazer ela de primeira. Vamos primeiro fazer uma superfície bem orgânica, depois vocês vão entender qual que é a grande jogada, tá? Então, olha só. Eu quero pegar essa minha superfície e eu quero dividir ela em vários pontos, tá? E tem um componente chamado Divide Surface, que ele pega uma superfície, tá? Aqui no S, ó, e ele divide em vários pontos. Então, a gente pode vir aqui e botar de 0 até 100, pode ser. E a gente pode vir aqui e botar U e V e botar aqui os valores, beleza? Tô curtando, tá? Nesse caso aqui eu tinha botado 6 e 15, tá? Como eu tinha feito esse exercício, 6 e 15 ficou ok, fica bom. Fica uma proporção boa, tá? E agora é o seguinte, o que eu quero fazer? Eu tô aqui, no caso, dividindo a minha superfície porque eu quero construir uma outra em cima, mas eu quero dar uma modificada nela. Obviamente, eu quero transformar em uma superfície orgânica. Então, eu vou pegar esses pontos, ó, que eu tenho aqui. Vamos lá, eu tenho aqui a minha superfície. Eu tenho ali os vários pontos, tá? Primeira coisa, pra gente transformar isso aqui em uma superfície bem orgânica, eu quero mover esses pontos, tá? Então, eu quero pegar esses pontos meus que estão aqui. Deixa eu copiar. E eu quero mover eles. Aleatoriamente, eu quero que esse aqui venha pra frente, esse aqui venha um pouquinho pra frente, esse bem pra frente. E eu quero que, automaticamente, ele move esses meus pontos, tá? De uma maneira também aleatória. Então, eu quero mover, eu quero meio que dar uma embaralhada na profundidade desses pontos, tá? Vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Como vocês já devem ter visto, a gente vai usar o move, tá? Só que tem um pequeno esquema até a gente chegar ali nessa questão mais aleatória, tá? Então, só pra gente fazer bem certinho, eu já vou adiantar, a gente vai pegar esses pontos, ó, e eles estão... Cada uma dessas linhas que a gente tem aqui, ó, cada linha dessas aqui, ó, no caso, essa daqui, né, cada um tá em um branch. Eu quero dar um flatten, eu não quero que tenha nenhum branch aqui pra mim. E, consequentemente, eu também vou dar um flatten aqui no números. A gente vai usar esses dois, tá? Então, olha só, eu quero mover meus pontos. Todo mundo já sabe disso, tá? No padrão, ele vai mover pra cima. Então, eu vou dar um ride aqui só pra não, pra gente não se perder. Então, olha só, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma série de movimentos, tá? Uma série de movimentos. Eu quero dizer que eu quero... Eu quero que esses pontos aqui, eles se movam, sei lá, a 25 centímetros, 50, 1,5. E eu quero pegar esses três valores, eu quero que se repita na quantidade de pontos que eu tenho, tá? Porque eu não posso ter só três tipos de movimento na lista, sendo que eu tenho aqui os meus 112 pontos. Eu tenho que ter 112 valores também de movimentos, tá? E é isso que a gente vai fazer. É uma coisa bem similar que eu fiz lá no nosso vídeo do Esforço No Grasshopper na Jaffron House, tá? Bem similar. Porque esse vídeo já vai entender o que eu tô fazendo, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma série de valores, tá? Eu vou usar o range, que vai ser um pouco mais fácil, se vocês não entenderam o porquê, tá? O range, ele cria uma série de valores a partir do domínio. Então, eu vou dizer, me dá 10 valores entre 0 e 1, nesse caso, como tá aqui. Então, eu vou pegar ali de 0 até 1, e ele vai me cortar aquele intervalo em 10 valores. Se eu vier aqui no n e botar, por exemplo, 5, ele vai pegar aquele intervalo de 0 até 1 e vai me dar 5 valores, certo? É isso que eu quero fazer. Só que eu quero mudar aqui o domínio. Eu não quero que seja de 0 até 1. Eu quero dizer o quanto que vai ser o intervalo no movimento. Eu quero que ele movimente o menor valor que seja, sei lá, 0.5, e o maior vai ser 2,5. Digamos assim, tá? É isso que eu vou definir com o intervalo. Então, eu vim aqui, ó, Construct Domain. Quero construir o domínio. E agora eu vou indicar. Vou botar 0,5 até 2,5. A gente pode mudar isso aqui depois, tá? Não tem nenhum problema. Eu vim aqui, botar aqui. Na verdade, tudo a gente pode mudar, né, gente? Isso aqui é Design Parametric, não é SketchUp. Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, de 0,5 até 2,5, e ele me deu 5 valores dentro desse intervalo. Então, eu vou ter aqui, ó, de 0,5 até 2,5, tá? E é isso que eu quero. Então, aqueles pontos, eles vão se movimentar 0,5, 0,9, 1,3, 1,7, 2,1 e 2,5, tá? Meus números já estão aqui. Só que, olha só. Eu tenho aqui, ó, 112 valores. Aqui eu só vou ter 6, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que pegar esses valores e repetir eles, a quantidade de pontos que eu tenho. E como é que a gente consegue fazer isso? Com o Repeat Data. Repeat Data, muito simples. Eu vou dar uma lista de valores, no caso, essa que eu tenho aqui, e eu vou dizer quanto que eu quero que eles se repitam, tá? Que é o Length aqui, ó. Se eu falar pra eles se repetirem, por exemplo, 10 vezes, tá? Botei, ó, eu quero que tu repita ele 10 vezes, ele vai pegar aqui, ó, 0,5, 0,9, não, 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 não. Depois eu vou repetir 0,5, 0,9, 10 índices, tá? Ele vai pegar aquela lista e vai repetindo ela, repetindo ela, repetindo ela, a quantidade de vezes que eu quero. E como eu quero que seja a mesma quantidade de pontos, eu vou usar o componente mágico, perfeito, maravilhoso, chamado List Length, que ele pega a minha lista e vai dizer, ó, nessa lista tu vai ter 112 pontos. E aí a gente pega esse valor 112 e põe aqui no Length. Tá? E aí ele vai repetir essa minha lista de movimentos 112 vezes, que é igual a quantidade de pontos que a gente tem e a quantidade de movimentos. Eles começam a perceber que nada disso aqui é mágica, não tem mágica. É uma lógica, na verdade. De tudo isso aqui é uma lógica. Algoritmos, programação, é tudo lógica. É tudo questão de lógica e criar essas lógicas. E aqui eu tô criando uma lógica. Desde o momento que eu defini aqui, ó, esse meu intervalo, dividi a quantidade de pontos que eu quero, eu tô pegando aqui, ó, automaticamente o tamanho daquela minha lista, quantos índices tem, pra repetir os valores, pra que seja o mesmo número de pontos. Entenderam isso? Não tem muito mistério aqui. Não é nada misterioso, não é bruxaria isso aqui. Tudo tem uma lógica, tá? Obviamente, pra mim, é muito simples eu conseguir enxergar isso e entender. Porque eu já tenho um tempo, né? Já tô mexendo com o valor de operação. Então, vocês que podem estar começando, talvez não seja muito claro. Mas, com o tempo, se não veio, vou olhar, se eu botar, bah, faz muito sentido isso aqui. E, né, o que é desejável é criar essas próprias lógicas. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente tem esses valores, eu quero juntar esses valores com um vetor. Que vetor é esse? Esse vetor é o meu normal. O que é o normal, tá? O normal, ele é um vetor que ele tá sempre perpendicular à superfície, ó. Nesse caso, esse ponto que a gente dividiu, ele tem um vetor perpendicular à superfície, né? E, ó, aqui, esse vector display, ele mostra onde que tá esse vetor, qual a direção desse vetor. E é o que a gente quer, ó. A gente quer que eles se movimentem, no caso, pra fora ali do nosso prédio, tá? Então, a normal é um vetor. E como é que eu junto valores com o vetor? Eu uso o amplitude. Tá? Então, vamos lá. Vetor, aqui, com esses meus valores aqui. Se eu pegar os meus pontos e mover agora eles aqui, tá? Não aconteceu nada, obviamente, porque o meu componente, ó, ele tá com o preview off. Quando eu ligar aqui o preview, olha só, agora os meus pontos, ó, eles se mexeram. Tranquilo, ó, tão mexidos aqui. Só que, olha só, eles tão seguindo esse padrão aqui, né? Tá bem, bem padronizado isso aqui, né? Ele tá seguindo, né? Sempre 0.5, 0.9, 0.3, 1.7, 0.1, 2.5. E assim ele vai repetindo, 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 repetindo. A gente tem meio que um padrão, uma sequência. Como é que a gente consegue deixar ele um pouco aleatório? Eu já falei desse componente e eu usei lá no Jack and House. E aí, outra coisa, vocês veem que eu tô usando aqueles ensinamentos daquela aula lá e eu tô trazendo pra cá de novo. Não é uma coisa que a gente tem que esquecer. A gente sempre tem que pegar esses processos, essas lógicas e ir trazendo pra gente. Como se fosse, como assim ele fala, uma maletinha com várias ferramentas. A gente vai pegando e aplicando em outras coisas. Então, olha só, eu vou pegar o jitter, tá? O que ele faz? Ele pega uma lista de valores e ele embaralha ela o quanto eu determinar esse fator de embaralhamento. Então, olha só, aqui no L é a lista e aqui o J é o jitter, que basicamente é a quantidade, como ele fala ali, shuffling strength, a força do embaralhamento, digamos assim, que vai de 0 até 1. Então, se eu botar aqui de 0 até 1, eu posso escolher. 0 é não embaralhado e 1 é muito embaralhado, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 0.2. Se vocês verem, ó, ele vai embaralhar, mas a ordem, um pouquinho daquela ordem ainda vai se prevalecer. Um pouquinho daquela ordem. Alguns índices aqui vão estar ou próximos da posição original ou vão continuar na posição original, tá? Então, ele dá aquele gostinho, assim, de uma coisa um pouco mais aleatória. Beleza? Eu vou vir aqui, ó, e vou botar aqui na amplitude. Tranquilo. E agora, agora que é uma coisa legal. A gente tem os nossos pontos aqui, né, que eles estão movidos. E vocês verem, ó, agora eles ficaram bem aleatórios. Se eu botar 0, ó, esse é aquele padrão. No momento que eu vou aumentando, ó, eles vão aleatoriamente já se movimentando. Tá? Aleatoriamente não. Eles vão, né, se embaralhar. Tranquilo. Agora que a gente tem os pontos, eu quero construir uma superfície a partir desses pontos, tá? E o componente é Surface From Points. Tá? Ele é muito similar com o Device Surface. Muito. Muito similar mesmo, tá? Ele pede pontos e ele pede aqui, ó, o tamanho em U. Então, a gente pode pegar aqui esses pontos, tá? E qual que é esse tamanho em U? Eu não vou entrar muito na lógica de como é que a gente consegue extrair esse U e por que ele tem que ser esse tamanho, tá? Então, só sim o que eu tô fazendo. Esse valorzinho aqui que a gente usou do U, 6, tá? Ele tem que vir pra cá e a gente tem que vir aqui e botar o seguinte, ó. X mais 1. E agora sim, ó, ele consegue pegar aqueles pontos e recriar, ó, a superfície a partir daqueles pontos. E tem uma opçãozinha aqui que é bem legal que eu até recomendo vocês usarem que é aqui, ó, Interpolate Sample. Basicamente, ele vai pegar aqueles pontos e meio que interpolar a superfície naquele meio. Eu vou botar aqui True, tá? E olha só, a superfície, ela vai ficar bem orgânica. Parece até um ruído, assim, tá? E vocês estão pensando, tá, mas não é o que tu tá ensinando pra gente. Relaxa. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Lembra que eu falei, tem até um vídeo sobre isso. A gente tá construindo, desconstruindo, reconstruindo, tá? É bem similar ao que eu tô fazendo aqui. Tem um vídeo só sobre isso. Beleza, temos a superfície. Agora, a gente vai chegar naquela padronagem, tá? Eu quero pegar essa minha superfície e eu quero usar o Quad Panels do Pufferf. Do Pufferf, não, desculpa. É do Lunchbox, tá? E olha só, se eu pegar uma superfície e botar aqui, ele vai pegar essa superfície, tá? E vai ao máximo, eu vou desabilitar o que tá aqui, ele vai tentar ao máximo chegar na forma daquela superfície, tá? Com esses painéis aqui, Quad. Tranquilo? E o que eu quero fazer? Agora que a gente vai começar a pensar naquela padronagem, tá? Por quê? Porque agora que a gente tem os quadrados, a gente tem um pouco dessa abstração daquela superfície orgânica numa superfície não tão racionalizada, digamos assim, mas é um pouco mais reta, um pouco mais, como pode dizer, Bah, faltou a palavra, faltou a palavra. Mas era uma superfície bem orgânica e a gente conseguiu abstrair ela de uma maneira e deixar ela um pouco mais reta, digamos assim. A gente abstraiu ela com vários painéis, tá? Nesse caso, QuadPanels. E aqui a gente tem um V para a gente escolher os tamanhos e eu tinha definido aqui, deixa eu botar de 0 até 50, quando você Ctrl V, eu tinha botado aqui 4 e 15. Isso, era um tamanho bem bom aqui que eu tinha botado. Fechou? 4 e 15. Vocês podem mudar depois, tá? Isso aqui só, a gente só está ganhando aqui o exercício porque para ter o resultado já bem aproximado do que L na referência. Mas 4 e 15 depois vocês podem mudar. Beleza, a gente tem agora esses painéis, tá? Que como eu falei, eles são essa abstração, digamos assim, é a aproximação dessa superfície que a gente tem aqui em painéis, tá? E agora que vem o esquema, gente. Agora que vem o esquema. Agora que vem o grande esquema. Olha só, eu tenho essa minha superfície e eu tenho ali meus painéis, tá? Deixa eu desenhar aqui os painéis que eram para ser retos, tá? E digamos que eu vou ter esses dois aqui, tá? Tem esses dois painéis, eu tô olhando eles de frente aqui, tá? E olha só, aqui na referência, o que a gente tem? A gente tem, não dá para ver claramente, tá? E eu também não vou dizer que os arquitetos fizeram desse jeito, obviamente, mas a gente consegue chegar em resultados bem próximos. Olha só, aqui, tá vendo aqui, ó, a gente tem aqui uma face, uma outra face quadrada, mas, ó, o painel, ele é dividido em dois triângulos, então a gente tem aquele quadrado e a gente divide ele em dois triângulos, tá? Para fazer o painel. A estrutura aqui, ó, ela é um quadrado, um painel, mas aqui, ó, ela tem a divisão, a gente consegue ver aqui e aqui, tá? E como é que eles conseguem criar esse padrão, que alguns meio que estão para o mesmo lado, outros não estão para o outro, cadê? Deixa eu voltar aqui. Ó, como é que a gente consegue criar essa padronagem aqui, ó, que essas superfícies aqui, elas estão todas para o mesmo lado, essas aqui não estão para o outro, aqui já está para o outro, como é que a gente consegue fazer isso, tá? Então vamos levar isso em conta. A gente tem esses quadrados e alguns deles estão, né, subdivididos em dois triângulos, tranquilo? Só que o grande jogo, gente, é onde está essa, onde está, não, desculpa, a ordem dos pontos. Essa é a ordem dos pontos, tá? Porque, olha só, se eu vier aqui e eu usar um deepwrap, tá? Um deconstructed deepwrap, a gente vai ter aqui, ó, point, e vai ter nossos quatro pontos, a gente vai ter ali, superfícies, né, esses quads aqui, vão ter quatro pontos. E se a gente der uma olhadinha, deixa eu até fazer o seguinte, liste ar, vamos fazer bem certinho para que vocês consigam analisar isso, que essa é a grande jogada dessa aula toda, tá? Ó, peguei um painel só aqui lá embaixo, aquele lá embaixo, tá? Tô com ele aqui, e aí eu tenho aqui meus quatro pontos, tá? Vou até vir aqui no display para mostrar para vocês, ó, tá? Tá? Deixa eu vir aqui, botar um, fechou. Ó, a gente tem quatro pontos, ó, zero, um, dois e três, tá? A gente pode vir aqui e usar o four point surface, tá? E a gente pode vir aqui e usar o list item e fazer o seguinte, ó, eu quero pegar meus pontos e eu quero criar dois triângulos, a gente pode vir aqui, ó, selecionar meus quatro pontos e fazer assim, ó, um, dois, três, ó, ele criou ali o primeiro triângulo, deixa eu pegar aqui, o primeiro triângulo tá ali, fechou? O primeiro triângulo tá ali, e aí o segundo a gente vem aqui e aí adianta um pouco a ordem, três, e eu espero que eu tenha feito isso certo, não, aqui dois, três, e o último, fechou, é isso aí. Então agora a gente conseguiu esses dois triângulos, tá? Só que o grande esquema, gente, é que o seguinte, eles sempre seguem uma ordem, zero, um, dois e três. Onde eu botar aqui, ó, zero, um, dois e três, ele vai sempre seguir essa ordem. Então se eu pegar esses painéis e botar todos aqui, eles vão estar sempre na mesma ordem. Sempre vão estar divididos no mesmo lado. Mas, aí que vem o esquema. Aí que vem o grande esquema. E se eu pegar esses pontos e começar a mover eles ali, naquela ordem? Vocês lembram daquele componente chamado shift list? Tá? Olha só, shift list, a gente tem essa ordem aqui. E agora eu quero pegar essa minha ordem de pontos e eu quero mover uma casa. Vou botar aqui, ó, barra, barra, um. Tá? Obviamente não aconteceu nada, mas, se a gente vier aqui, ó, e copiar os pontos aqui, olha só, agora ele moveu. Olha os pontos. Só pra vocês, ó, antes tava aqui, ó, zero, um, dois e três, e aí agora, o ponto, a ordem dele veio pro lado. Então é zero, um, dois e três. E o que acontece agora, se eu pegar esse meu list item e ligar os meus pontos aqui. Olha só, o triângulo agora, ele vai se conectar de uma outra maneira. Então o que a gente vai ter que fazer, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente vai ter que pegar, então, esses pontos, todos os pontos que estão aqui, em cada painel, e a gente vai ter que criar, basicamente, uma série quase que, não, na verdade é uma série aleatória de números pra eles se moverem dentro daqueles quatro pontos. E aí, eles vão começar a reconectar de uma maneira diferente, cada um, né, de uma maneira bem individual. e aí a gente vai conseguir enxergar esses padrões. Vamos lá, vamos fazer o que vocês vão entender. E agora, um pouquinho de atenção, tá? Porque agora eu vou fazer essa operação pra todas as superfícies que estão aqui. Então, o data, o data matching agora, ele é muito importante, tá? A gente vai usar os brands, a gente vai usar, a gente não vai usar nenhum flatten aqui, porque a gente precisa da organização, da estrutura, de como os dados estão aqui no Result, de como o Deconstruction Wrap nos forneceu, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu tenho meus vértices, né, que estão aqui, são os meus pontos, correto? Eles estão aqui. E se você der uma olhadinha, todos eles, cada um desses brands é uma superfície. E cada um desses pontos que estão aqui vão ter seus quatro pontos, tá? Por quê? Porque a gente tinha nossos painéis, tá? E a gente, né, desconstruiu aqueles painéis e cada painel tem quatro vértices, que são nossos quarts. Então, aqui, ó, a gente vai ter cinquenta e nove, lembra que o zero também conta, então a gente vai ter sessenta brands, tá? E a gente vai trabalhar desse jeito. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um shift list, tá? Eu quero que ele faça aquela operação de mover os pontos, tá? Quanto que eu quero que ele faça isso? Agora que vem o grande esquema. Eu vou usar o random, tá? Por quê? Eu quero que seja aleatório, eu quero que ele crie esse padrão aleatório. Eu até poderia, na verdade, fazer uma série de pontos, assim, e depois usar o jitter, mas eu acho que o random, ele já consegue vir e, tipo, de primeira já consegue gerar esses números pra gente, tá? Assim, a gente tem que usar o jitter ou o range, seja como for. Então, vamos lá. O random, o que ele precisa? Ele precisa do range, de qual vai ser o intervalo de números que a gente vai usar. Então, vamos fazer aqui, com o domain, vamos construir o intervalo, tá? E eu quero que ele faça o intervalo pra mim do seguinte, entre 0 e 25. Não, muito. 10, tá? Entre 0 e 10. Vou botar aqui, ó, 0 e 10. Vou botar aqui, sei lá, 9 e 1. Não pode ser tão fácil, a gente muda depois, tá? Vai ter muita coisa pra mudar. E aqui, o n, é o número de valores pra serem gerados, tá? Quantos valores tu quer gerar? Quantos? O que vai querer que ele gere aqui no meio? Nesse caso, ó, ele tá 1. Se a gente vier aqui, ó, e botar barra, barra, 2, ele vai gerar dois valores. Só que nesse caso, eu quero que tenha sempre a mesma quantidade de valores, tá? Pra minha quantidade de superfície. Então a gente pode vir aqui e usar um list length de novo e vir aqui nas nossas faces, Pode ser, na verdade, até aqui, ó, nos painéis. Dá na mesma. Então, agora eu vou ter 60 valores, correto? E eu quero que ele me digere 60 números. Ok? Agora eu tenho aqui, ó, todos os meus 60 números, só que o shift list, ele só vai funcionar se for em valores inteiros. E de maneira muito simples, se a gente usar o integer aqui e passar os valores pra cá, ele vai renodar os dois valores. E aí o seguinte, gente, como a gente vai, a gente tem 60 valores, a gente quer que cada um desses valores esteja no seu branch específico, que nem a gente tá tendo aqui, ó. Certo? Porque agora, no momento, esses valores, eles estão aqui, ó, numa lista só. Tá? Como é que a gente consegue botar cada um em seu branch? a gente pode vir aqui e usar o graph. Agora, olha só, se a gente vier aqui e dar uma olhadinha, cada valor que ele gerou do aleatório tem a sua correspondência aqui da... desculpa, dos seus vétices, tá? Da sua superfície. Então, agora, se a gente pegar aqui o shift list e botar aqui os valores, tá? Ele vai pegar e lá na primeira série ele vai pular sete valores. Na segunda, quatro. Na terceira, dois. E assim ele vai indo. E agora parece que não mudou nada, mas mudou tudo. Tudo mudou, tudo mudou, nada mais é igual. Vamos lá, list item. Eu vim aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, que pra cada um desses painéis o zero, que era pra ser o primeiro, que antes era tudo igual, já tá diferente. Cada um tá em um início diferente. Eu vim aqui, list item, vou pegar zero, um, dois, três, vamos lá, four point. surface. Um, dois, três. E agora olha só. Entenderam isso? Porque agora o triângulo vai ser criado começando pelos pontos que cada um tá diferente do outro. Correto? Porque a gente fez isso aqui. Essa é a grande jogada. Eu vim aqui, ó, três, e um. Bom, já tá aqui, né? Vamos ver aqui o custom preview. Tá uma corzinha aqui, vou botar um sweat, um cinza, e um preto. Fechou. Deve deixar eu botar um pouco mais curva. É isso aí, ó. Agora, a gente tem ali aquele tipo de fachada que a gente tinha visto. Certo? E agora é o seguinte, ó, vamos só dar uma corrigida aqui, porque eu já tô vendo que ele tá vindo bem pra fora, aqui, bem pra fora, e a gente arrumou isso lá no começo. O quanto a gente quer que ele se mova. Aqui dois e meio ficou muito, então vamos dar uma diminuída. Não precisa ir tão, pra fora. e a gente pode até botar aqui, ó, quando a gente quer que ele se mova bem pouco, que a variação seja bem pouca, no caso 1.3, ele vai variar entre 1.3 e 1.8, ou muito. A gente coloca o primeiro valor aqui, 0.8. E aí a gente já consegue ver aqui esse padrão. bem aqui, a gente consegue mudar também a definição, vai ter um valor só sendo gerado, tá? No caso, dois valores sendo gerados aqui por causa do range, a gente pode ter aqui, ó, três valores, quatro, cinco, a gente decifre depois. Certo? Quanto mais valores, mais similar a causa que o terceiro vai ser. O jitter também, a gente consegue escolher o bom aleatório que a gente quer, ó, quer embaralhar, legal, a coisa toda. Deixa eu ver o seguinte, a cor aqui tá trabalhando um pouco, muito bom, deixa eu botar uma coisa um pouco mais nele aqui assim. Nossa, o amarelo. Isso. Fechou. Bom, tá. Ó, aqui, aqui a gente tem que mudar mais, a gente pode mudar o jitter, beleza? Aqui, ó, divisão aqui, os painéis, você pode escolher também, como eu tinha falado, ali naquela, como eu tinha botado antes tinha ficado barro, mas aí é com você, você pode escolher mais, menos, tá, fechou. Pode escolher também aqui, ó, os valores que a gente quer, que ele varie, que ele dê o shift, se a gente botar um, ó, todos eles ficam no meio, porque não, ele vai colocar sempre o mesmo valor pra todos, e ele só vai gerar um valor, sempre um. Mas quando a gente aumenta, e agora ele vai gerar vários valores, e a gente consegue acreditar esses padrões que isso aqui acontecendo. Show de bola, né? E assim, não é uma coisa tão complicada, mas obviamente uma lógica, né, pra gente fazer aqui, mas, bem tranquilo, e a gente consegue um resultado bem legal. Bom, galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Pra ser bem sincero, eu curti demais fazer isso aqui, porque essa solução aqui, que é apresentada, é muito legal, essa coisa do shift list, que é uma coisa bem simples, né, a gente já viu sobre isso, e a gente consegue ver que serve pra várias coisas, e às vezes dá medo, assim, de olhar, e de saber, meu Deus, como é que fizeram isso, mas quando tu começa a olhar no geral, e começa a ter essas coisas, que nem eu mostrei, esses processos, que a gente já fez de outras aulas, e começa a aplicar de volta, começa a ser um pouco mais fácil, tá? Então, se em algum momento que tu estiver meio perdido, dê uma olhadinha nos outros arquivos de vocês, que talvez lá tenha uma coisa que possa ajudar, nem que seja muito parecido, mas que vocês podem pegar, notificado, né, o gosto, ou a necessidade de vocês naquele projeto, tá? Então, esse aqui foi o Birkinza, tá? Bairro do projeto, dê uma olhadinha, depois que vocês fizerem nos marca lá no Instagram, pra gente dar um lugar pra vocês compartilhar, o que vocês estão fazendo, né, e eu espero que vocês tenham gostado, então, assim, se tu gostou, primeiro a gente se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que tá passando por aqui, deixa um like, não é só pensar que gostou, tem que deixar um like ali pra gente saber que vocês estão gostando, né, e como sempre, caixinha de comentários aberta, teve alguma dúvida aqui durante o vídeo, qualquer coisa, quer dar uma sugestão, um elogio, um feedback sobre a aula, sobre o canal, tanto faz, pode falar ali, pra gente responde todo mundo, tranquilo? e também nos seguimos no Instagram, profissional.paramérica, como eu sempre falo, além dos vídeos, tem muito conteúdo extra, tem outros tipos de conteúdo do nosso Instagram, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.